Abra sua Bíblia em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 16, versículo 6. Quem já achou, dá uma glória a Deus. Levanta sua mão direita para o céu, fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, fala ao coração de cada ovelha nessa manhã. Que teu Espírito possa falar, que teu Espírito possa ministrar, que teu Espírito possa levar a luz da tua palavra. Diga-se comigo, palavra viva, palavra de Deus, fala ao meu coração nessa manhã. Glória a Deus. 1 Samuel, pode aplaudir Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Antes de eu ler para você, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para outra pessoa, agora olha para mim. Hoje, você está aqui, diante de escolhidos por Deus. Deus, a pessoa que está do seu lado hoje, é uma escolhida ou é uma escolhida? Deus, Ele falou no meu coração nesse altar, que cada ovelha que estaria aqui hoje, seria pessoas a qual Ele escolheu. Amém? Então, bata no seu peito e diga assim, eu sou uma escolhida. Você é alguém que Deus escolheu. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Diz, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, chamou Gessé e o fez passar diante do Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então, Gessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este o escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem antes que ele venha. Não viu um glória a Deus? Manda chamá-lo, porque não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e ele entrou. Era ruivo de belos olhos. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele, o meu escolhido. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Glória a Deus. Deus, ele te escolheu. Como eu falei para você logo no início. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus chamou. A Bíblia vai dizer que o profeta vai até a casa de Gessé. Gessé era o pai de Davi. E a Bíblia vai dizer que chegando lá, a primeira coisa que Gessé vê é um dos filhos de Davi. E ele, ao olhar para a aparência dele, falou assim, é esse. É esse o meu escolhido. E naquele momento Deus falou, não, não é esse. Não atentes a sua aparência. Porque o homem vê aparência. Mas eu, o Senhor, vejo o coração. E a Bíblia vai dizer que passavam todos os irmãos. Passavam o primeiro, o segundo, o terceiro. Foram sete irmãos. E Samuel, naquele momento, perguntou, mas cadê os seus filhos? Só tem esses. O Senhor não escolheu nenhum desses. Ainda falta algum? Ele falou, tem um. Tem um que está atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do meu pai. E naquele momento Samuel entendeu, é esse. É esse que Deus escolheu. É esse que Deus ungiu. É esse que Deus chamou. E naquele momento Samuel diz, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele chegar aqui. E sabe o que eu entendi com essa palavra? Quando Deus falou ao meu coração? Eu não vou demorar. Mas eu vou te entregar tudo aquilo que Deus falou ao meu coração. Deus, ele falou ao meu coração que muitas das vezes um escolhido, ele não é visto. Mas ele sempre vai ser lembrado por Deus. Existem pessoas que você está aqui, que muitas das vezes você está atrás das malhadas. Às vezes você fala assim, meu Deus, parece que as portas o quê? Se fechou. Parece que quem era para me ajudar, virou o quê? As costas. Parece que esse momento difícil nunca vai passar. Mas tudo isso está acontecendo porque você é um escolhido. E na vida do escolhido, pode passar o tempo que for. A tua resposta sempre vai chegar. Deus não esquece e não desampara um escolhido. Cada pessoa que está aqui, independente de onde você estiver hoje. A situação que você estiver passando, acredite. Você é alguém que Deus escolheu. E a sua hora também vai chegar. Aquilo que é seu, diga assim, aquilo que é meu. Fala com fé, velha. Diga, aquilo que é meu. Ninguém toma. Aquilo que é seu, ninguém toma. Deus já preparou algo para a tua vida. Deus já preparou algo para a tua história. Sabe, o teu futuro, Deus já está lá. Não viu glória a Deus? Vou falar de novo, eu gosto quando você reage. O teu futuro, Deus já está lá. O teu futuro, Deus já está lá cuidando, guardando, protegendo. Eu sei que existem coisas na tua vida que hoje você não entende. Mas atrás das malhadas é necessário, porque é o processo. É o processo que Deus te molda. É o processo que Deus mostra quem é, quem não é e quem nunca foi. É o processo que Deus vai te moldando. Quem está entendendo aqui, ovelha? Existem pessoas que você não está entendendo nada. Mas a vida de um escolhido vai ter lágrimas. A vida do escolhido, muitas das vezes você vai olhar e vai dizer assim, Meu Deus, será que o Senhor realmente me escolheu? Será que o Senhor realmente tem algo para fazer na minha vida? Deus te escolheu e Deus tem algo sim para fazer na tua vida. Eu sei que tem pessoas que você tem muitas perguntas. Perguntas que só você e Deus sabem. Mas Deus te trouxe aqui hoje e a resposta é, você está no processo de um escolhido. E o processo de um escolhido, muitas das vezes, é atrás de uma malhada. O processo de um escolhido é, muitas das vezes, pessoas que eram para te ajudar, para te virar as costas. O processo de um escolhido é, muitas das vezes, um processo doloroso. Mas é atrás das malhadas que Deus vai te formando. Imagine, Davi estava atrás das malhadas e não tinha ideia de que ele já tinha sido escolhido. Davi estava atrás das malhadas e ele não tinha ideia de que Deus já tinha chamado ele há muito tempo. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, filha, filha, eu te escolhi. Eu sei que tem pessoas que estão perguntando, mas se o Senhor me escolheu, por que eu estou atrás das malhadas? Mas se o Senhor me escolheu, por que está acontecendo isso na minha vida? É porque atrás das malhadas, Deus vai te moldando. Sabe, eu aprendi uma coisa. Benção antes do tempo vira maldição. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. Deus chega na hora certa. Aquela foi a hora certa, foi o momento certo. Davi ficou atrás das malhadas, mas no momento certo Deus falou, chama o meu filho. O qual? O que está lá atrás das malhadas. Mas é esse? Não. É esse? Não. Quem é? É Davi. Deus não erra endereço. Deus sabe quem você é. Deus sabe da tua estrutura. Deus sabe do teu coração. E ele está falando para você, eu te escolhi, eu te chamei, eu te sustento, mas eu também moldo a tua vida. Quem está entendendo aqui, ovelha? Tem pessoas que você não está esquecido. Lá fora diz que quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto pelos homens não é lembrado. Mas mesmo você não sendo visto pelos homens, você está sendo visto por Deus. Você está sendo lembrado por Deus. Você está sendo trabalhado por Deus. Você está sendo cada dia estruturado, sabe? Deus está mexendo na tua estrutura. É necessário. Fala assim, pastora, para que serve as malhadas? Ó, posso falar a verdade? Desse jeito que você está falando, eu vou pegar meu avião e vou embora para Salvador. Diga assim, pastora, para que serve as malhadas? Quando você fica atrás das malhadas, serve para Deus te tornar uma pessoa mais forte. Porque quando você olha para a tua história, você vai ver que hoje você é uma mulher forte pelas lutas que você passou lá atrás. Hoje você é um homem forte pelas guerras que você passou lá atrás. E existem coisas que você enfrenta hoje que você fala assim, isso aí não é nada. Eu já matei um leão lá atrás, eu já matei um urso lá atrás. Isso aí diante do nosso Deus não é nada. Se não fosse os momentos que você passou atrás das malhadas, você não ia conseguir enfrentar essa situação que você está vivendo hoje. Se não fosse, sabe? Atrás das malhadas, Davi não estava só cuidando de ovelhas. Atrás das malhadas, Davi estava matando o urso. Davi estava matando o leão. Atrás das malhadas, Davi estava sendo preparado. Quem olha para você, quando vê Deus te abençoar, vai dizer assim, mas como? Porque ninguém viu o momento que você matou o urso, matou o leão. Ninguém viu o momento que você estava ali atrás. Da onde? Das malhadas. Atrás das malhadas é a preparação. É atrás das malhadas que você chora e ninguém vê. É atrás das malhadas, sabe? Que você fala assim, meu Deus! Será que eu vou aguentar? E Deus vai lá e diz assim, vai. Porque eu estou te preparando para algo bem maior que eu estou para te entregar. É atrás, pode aplaudir Jesus. É atrás das malhadas que você sente como se as tuas forças estivessem indo em quê? Indo embora. Mas é atrás das malhadas que você também vê o quão presente Deus é na tua vida. É atrás das malhadas que você olha. Eu sei que cada pessoa aqui, se eu sentasse um dia para conversar com você, seria pouco. Porque você tem a história para contar. Sabe, a tua história, se você olhar para trás e vai dizer assim, meu Deus, como eu consegui? Como eu aguentei? Tem pessoas que olham e falam assim, como? É Deus. Davi, atrás das malhadas, estava sendo preparado. Mas o que me chama mais atenção nessa palavra, é que mesmo ele é atrás das malhadas ali, sendo preparado por Deus. Deus se lembra dele e fala assim, pega Samuel e diz assim, Samuel, vai na casa de Gersão. Vai na casa de Gersé, vai na casa de Gersé, porque lá vai ter um menino que você vai ungir. Lá vai ter um menino que eu chamei, que eu escolhi. Um que ninguém viu. Um que quem olha por fora fala assim, esse daí. Aí Deus fala, é esse daí. Esse daí mesmo. Sabe, talvez hoje você olhe para a tua história e fale assim, mas pastora, só eu e Deus sabem o que eu estou vivendo. Eu estou aqui, mas só eu e Deus sabem o que está acontecendo da porta para dentro da minha casa. Eu estou aqui, mas só eu e Deus sabem o quanto eu estou imaginando chegar naquela casa, porque eu já não sei mais o que fazer. Mas se eu te disser que você vai sair de trás dessas malhadas e Deus vai te honrar. Você vai ver Deus te honrando, você vai ver Deus te abençoando. Mas você precisa se manter firme e forte. Diga assim, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Mas eu vou estar sendo a cada dia preparado por Deus. Não se preocupe. Ah, pastora, mas eu estou vendo, sabe? Não sei se eu posso falar isso aqui. Posso mesmo? Eu vejo tanta gente querendo comparar a vida de um com o outro. Ah, mas a vida de A, de B, para de comparar a tua vida com a vida de outras pessoas. Nem tudo é aquilo que você vê. É ou não é? Sabe? Não sei se eu posso falar isso aqui. Hoje em dia, as redes sociais é o que as pessoas mais mostram. Mas nas redes sociais, a pessoa mostra aquilo que quer. Não é que não é, aquilo que quer. Aí tem pessoas que falam, ah, para de comparar a tua vida com a de outras pessoas. Olha para a tua vida, olha para a tua história e entenda que a sua hora também vai chegar. Deus, Ele vai te abençoar. Davi, naquele momento, ele entendeu. Minha hora chegou e Deus está falando para você. Sua hora também vai chegar. Pode passar um, dois, três, quatro, cinco, seis na minha frente. Mas eu sei que a minha hora vai o quê? Diga assim, a minha hora vai chegar. Deus, Ele vai me honrar. Ah, assim aconteceu na vida de Davi. Ah, pastora, não foi Davi que foi atrás da bênção. A bênção veio até Davi. A bênção foi até Davi. Davi estava atrás das malhadas. Mas a bênção veio até a vida dele. Aquilo que é teu te encontra. Aquilo que Deus preparou para a sua vida vai te encontrar. Não precisa você se preocupar. Não precisa você ficar. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você é alguém que Deus te amou. Quem está entendendo aqui, ovelha? Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus te amou. E se você guardar essa palavra hoje no teu coração, você vai sair daqui com o teu coração em paz. Você vai sair daqui com o teu coração entendendo. Deus está me vendo. E eu sei que se os olhos dEle estão me vendo, Ele está vendo eu atrás das malhadas. Ele está vendo cada momento que eu estou passando. Deus é aquele que a Bíblia diz, eis que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Ou seja, os olhos de Deus estão aqui. Você acha que Deus não viu você acordando hoje, domingo de manhã? Você poderia estar em sua casa, você poderia estar descansando. Você poderia dizer, ah não, hoje eu não estou trabalhando, eu vou dormir um pouco mais tarde. Mas você falou, não. Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou buscar Ele, porque é Ele que me sustenta. Você acha que isso não chama a atenção de Deus? Com certeza chama a atenção de Deus. Eu aprendi, Deus Ele é grande. Mas pequenas coisas chamam a atenção de Deus. Davi estava atrás das malhadas. O pai de Davi não estava vendo Davi. As pessoas que estavam ali não viam Davi. Mas Deus está vendo. Então eu sei que eu estou falando com pessoas que hoje, muitas das vezes você está sofrendo com a dor do abandono, com a dor da rejeição. Você fala assim, meu Deus, eu não era uma pessoa que andava rodeada de pessoas e hoje eu não tenho ninguém. Então você está falando, filha, filho, você tem a mim. E a minha graça te basta. Te diz o Senhor. Ele está do teu lado. Ele está te segurando. Ele está te sustentando. Ele está te fortalecendo. A tua história já foi escrita por Deus. Sabe, Davi estava indo atrás das malhadas, mas Deus estava com ele mesmo atrás das malhadas. Deus está contigo atrás dessas malhadas. Deus é aquele que está com você. Seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento de dificuldade. Não estou ouvindo. Glória a Deus. Deus é aquele que está com o momento em todos da tua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Eu sei que tem pessoas que você fala, mas pastora, está doendo. E quem disse que seria fácil? Quem disse que teria momentos? A Bíblia diz que na tua angústia ele estaria com ele. Ou seja, na tua angústia eu estarei com ele. Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de dor, vai ter momentos sim. Mas em todos esses momentos é Deus te ensinando a ser forte. Em todos esses momentos é Deus te fortalecendo. Em todos esses momentos é Deus formando você. Diga assim, eu sou alguém que estou sendo formado por Deus. Quem você fala assim, pastora, eu já passei coisas na minha vida que no momento que eu passei eu não entendi. Mas hoje quando eu olho para trás eu falo assim, meu Deus, se eu não tivesse passado por aquilo eu não era a mulher que eu sou hoje. Que você também é assim, ovelha. Tem coisas na tua vida que se você não tivesse passado, você não seria essa mulher forte que você é hoje. Você não seria esse homem forte que é hoje. Eu aprendi uma coisa, grandes batalhas para grandes guerreiros. Aqui tem pessoas que são mais que vencedoras. Aqui tem pessoas que são escolhidas. A vida do escolhido é feita de lutas, de guerras, de batalha. Mas a vida do escolhido, Deus, ele chega a um momento que honra. O tempo de Eflaim, que diz assim, Deus me honrou na terra da minha vergonha. Deus me honrou na terra da minha vergonha. Quem está entendendo essa palavra? Dá uma glória a Deus. Sai daqui hoje com isso no teu coração. Se Deus me escolheu, sabe? Se você crer, você vai dar uma glória a Deus. Vai ter pessoas que vão dizer assim, ela, mas ele, imagine. Os irmãos de Davi, olhando para Davi e se perguntando, mas ele? Nem aparência ele tem, nem tamanho ele tem. Mas Deus escolheu e quando Deus escolhe, não tem ninguém para impedir. Imagine os irmãos de Davi pensando, mas por que ele? Mas ele, Davi, nunca foi para uma guerra? Nunca foi para uma batalha? É. Porque a Bíblia também diz que Deus não escolhe. Ah, você não está lendo a Bíblia não. A Bíblia está dizendo o quê? Deus, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os seus escolhidos. Ou seja, eu sou escolhido por Deus, eu sou capacitada por Deus. É Deus que me urge, é Deus que me levanta, é Deus que me escolheu. E se Deus é por nós, ninguém. Ah, mas ela? É para ela mesmo essa porta de emprego aberta? É. É ela que vai mudar de cargo naquele trabalho? Mas ela entrou aqui agora, não tem experiência nenhuma? É. Mas Deus mandou escolher ela. Ah, mas é ela que vai salvar toda a família através da vida dela? É. Ah, pastora, eu creio, eu profetizo na sua vida em nome do Senhor Jesus. Se tem duas pessoas aqui que crê, a primeira aqui sou eu. Tem mais alguém aqui nessa igreja? É. Pronto. Você crê, você vai sair daqui, Deus eu sei. Sabe? Você vai sair daqui, você vai começar amanhã um mês já declarando, eu sou escolhido. Eu sou escolhida. Ah, eu estou passando, é porque eu estou passando por essa prova. Porque eu sou escolhida de Deus. Mas existe o tempo de trás das malhadas? Existe. Mas também existe o tempo de honra. E o tempo de honra, Deus ele não abençoa só o seu exterior, mas principalmente o seu interior. Porque quando Davi ele foi honrado, na frente dos seus irmãos. Sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou na vida de Davi. Quando o Espírito de Deus se apossa na vida de uma pessoa, a pessoa nunca mais é a mesma. Eu tenho certeza que a maior experiência de Davi foi quando o Espírito de Deus se apossou na vida dele. Foi quando ele teve não só um encontro ali de mudança, mas a verdadeira mudança dentro dele. De saber assim, é verdade. Eu estava atrás das malhadas, mas Deus estava me contemplando, Deus estava me vendo. Eu estava atrás das malhadas, sabe? Nem meu pai se lembrava de mim. Mas o Senhor me viu, o Senhor me chamou e se apossou da minha vida. Imagine, Deus poderia escolher qualquer pessoa da tua família. Mas olha quem ele trouxe aqui nessa manhã. Olha quem ele escolheu, olha quem ele chamou. Sabe? Não sei se eu posso falar isso aqui. Falo ou não falo? Não, não vou falar não. Deixa pra... Ah, você está igual o povo de Salvador lá. Fala! As ovejas falam assim. Fala! Está faltando? Eu, calma. Vou falar. Tem pessoas... Aí, você fez eu esquecer agora. Depois eu falo. Tem pessoas da tua família... Talvez você está aqui. Talvez não. Que Deus não é um Deus de confusão. Se você está aqui é porque é com você mesmo. Às vezes você, no meio da sua família, você era a pessoa que as pessoas menos acreditavam. Aquela ali mudar? Nunca vai mudar. Nunca. E olha o que Deus fez na tua vida. Olha quem Deus chamou primeiro. Sabe? Como diz lá fora. Aquela ovelha que ninguém dava nada. Sim ou não? Deus pega essas pessoas mesmo. É por isso que a Bíblia diz que Deus pega quem não é. Pra confundir quem é. Deus pega as coisas loucas desse mundo. Pra confundir as sábias. Ou seja, Deus pega a nossa vida. As pessoas olham pra vocês assim. Mas ela, ela nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. E olha você aqui de repente. Um domingo de manhã. Que tem pessoas que falam assim. E eu, domingo de manhã, ir pra igreja? Nunca. E olha você aqui. Domingo de manhã. Buscando a quem? A Deus. Porque Deus te escolheu. Deus te chamou. E vai ser através da tua vida. Do teu testemunho. Que outras vidas também serão alcançadas. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sai daqui hoje entendendo. Deus não te esqueceu. Você está sendo preparado por Deus. E na hora certa. No tempo certo. Vai acontecer. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Quem você entendeu essa palavra? Sai daqui hoje com essa palavra no seu coração. Eu sou escolhido. Eu sou escolhida. Deus me chamou pra vencer. E se Deus me chamou. A minha vida vai dar certo. Glória a Deus. Eu posso estar esquecido pelos homens. Mas sempre vou ser lembrado por Deus. Deus não se esquece de você. E a sua hora vai chegar. Glória a Deus. Imagine, ovelha. Você. Imagine. Toda vez que eu leio a Bíblia. Eu me imagino naquela situação. Vivendo aquilo. Eu falei assim. Deus é verdade. Imagina a Davi em um dia comum. Em um dia normal. A qual ele está cuidando das ovelhas. E de repente Davi é chamado. Ó Davi. Estão te chamando. E quando ele chega. Na casa dele. Em um dia comum. Está lá um homem. Um profeta. Dizendo assim. Esse é o rei. Esse foi quem o Senhor mandou ungir. Esse é o que Deus chamou. Assim também vai acontecer na tua vida. Você pode achar que é um dia comum. Mas é nesse dia comum que Deus vai te honrar. É nesse dia comum que você vai viver. O sobrenatural de Deus na tua vida. Glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu. Diga assim. Senhor Jesus. Eu tomo posse. Dessa palavra. Sobre a minha vida. Diga assim. Eu sei. Que o Senhor. Não me esqueceu. Eu sei. Que a minha hora. De honra. Vai chegar. Diga Senhor. Prepara a minha vida. Para receber. Tudo aquilo. Que o Senhor. Preparou. Para mim. Glória a Deus. Eu creio. Pode aplaudir Jesus. Creia. Você vai viver tudo aquilo que Deus preparou. Para a sua vida. Atrás das malhadas. Você está sendo. Preparado. Por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.